O Senhor vai repreender a Jezabel que entrou na tua família, Rabarguinite da Sul-Biabarguia. A Jezabel que entrou na tua família está sendo repreendida. E todo, eita, arrumado que entraram para deixar o olho de alguém fechado e não enxergar. Agora, Deus está tirando toda a escama. Te prepara. Alguém vai chegar na tua porta te presenteando. Alguém vai chegar na tua porta te fazendo uma grande proposta. Proposta de arrependimento e de que precisa desfazer de tudo lá atrás. Você vai enxergar como na Arabaxúvia. Deus está dizendo, eu te faço uma nova promessa. Promessa essa que estou arrancando o intrometido, a intrometida do teu caminho. Vai ser arrancado aqueles que estão atrapalhando. E você vai alegrar o coração com tudo aquilo que vai acontecer na tua história. E você vai alegrar o coração com tudo lá atrás. E você vai alegrar o coração com tudo lá atrás. E você vai alegrar o coração com tudo lá atrás.